Música Fala galera, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Atletas no Ar. Hoje é terça-feira e você sabe, tem muito esporte aqui na tela da Boas Novas. O Atletas no Ar é uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. Na edição de hoje você vai conferir o testemunho do jogador de futebol João Vitor, direto do Espírito Santo, é o atleta por ele mesmo. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar as ações do grupo local dos Atletas de Cristo, lá de Teresina, no Piauí, no Atletas em Campo. No fim de semana teve o UFC em Las Vegas e aqui você fica por dentro das principais lutas da noite. O novo Basquete Brasil está nos playoffs e tem times já classificados para as semifinais. Os detalhes daqui a pouco. No esporte olímpico de hoje temos natação e judô. O futebol vem com estaduais, Copa do Brasil e Libertadores da América. É isso aí, você pode participar com a gente através do nosso e-mail. A gente não cansa de lembrar, atletasnoar.boasnovas.tv Escreva para a gente, participe do programa através do e-mail concorrendo ao CD dos Atletas de Cristo. Você também pode e deve entrar no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem mais informações sobre a missão dos atletas de Cristo, os grupos locais para você saber onde encontrar um mais perto de você. E também a loja virtual, onde tem todos os produtos dos atletas personalizados. Estão todos aí na sua tela agora, tá vendo? O CD, inclusive, aí atrás da camisa, em destaque, é o CD que você pode ganhar através do nosso e-mail ou da página do Facebook, que a gente vai falar mais já já. Outra forma de participar com a gente é com o nosso WhatsApp, o nosso DDD, 21, número 9, 7986-4957. Manda mensagens para a gente, dizendo que vocês estão assistindo. Mande fotos, vídeos. Fotos e vídeos sempre com a câmera deitada, a gente gosta de lembrar. Vamos conhecer agora a história de superação do João Vitor, zagueiro do Tupi do Espírito Santo. É o quadro atleta por ele mesmo que está começando agora. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o João Vitor, atleta profissional de futebol, atleta atuante no Esporte Clube do Tupi, daqui do Espírito Santo. Como vocês podem ver, ao longo da camisa, atletas de Cristo. Nós do Tupi iniciamos um trabalho aqui dos atletas de Cristo, um trabalho maravilhoso, meus irmãos, que estão rendendo muitos frutos, muitas almas para Jesus. Mas hoje, meus irmãos, eu queria deixar para vocês aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho. Eu queria dizer para vocês como Deus foi comigo, meus irmãos, há um tempo atrás, como maravilhoso foi a presença dele em um momento de tanta dificuldade na minha vida. Eu lembro que, aos meus 12 anos, quando eu estava iniciando a carreira de jogador de futebol, eu tive um problema de coração, ao qual me deixou impossibilitado de jogar futebol e de praticar qualquer outra atividade física. E eu fiquei impossibilitado, tomando uma injeção doída para caramba, tal da Bezetacil, tomava ela de 15 em 15 dias, meus irmãos. E eram momentos difíceis, assim, doloridos para mim. Não tomar injeção, não fazer o tratamento, mas sim não poder praticar aquilo que eu sempre amei. E, meus irmãos, eu fiquei durante dois anos fazendo esse tratamento intensivo e cheguei a um momento da minha vida em que eu via meus amigos correndo atrás, meus amigos crescendo, meus amigos jogando bola e eu não poderia fazer aquilo que eu tanto gostava de fazer. Eu decidi fazer um propósito com Deus. O meu propósito era que se Ele me curasse, meus irmãos, e eu voltasse a fazer aquilo que eu mais amava nesse mundo, que era jogar futebol, eu ia usar futebol para poder evangelizar, para levar a palavra dEle a todos os lugares que eu fosse. E, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, tem sido assim. Ele me curou. Hoje em dia eu não tenho mais nada, meus irmãos. Eu nunca mais tomei uma Bezetacil por conta do tratamento de cardiopatia reumática. Meus irmãos, eu viajei o mundo. Estive na Turquia, estive na Ucrânia, estive aqui no Brasil e outros lugares também maravilhosos. Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em todos esses lugares, meus irmãos, eu levei o Evangelho de Cristo. E eu contei esse testemunho. Eu gostaria de, meus irmãos, deixar para você um incentivo para que vocês contem o seu testemunho e falem um pouquinho de como Deus foi com vocês. Porque quando você conta o seu testemunho, você não edifica só as almas que estão ouvindo esse testemunho, mas também edifica a sua própria vida. Você lembra daquilo que Deus fez com você e você tem mais vigor. mais força para seguir em frente. É tão bom quando a gente lembra e agradece daquilo que Deus fez. Meus irmãos, sou eu, João Vitor, atleta de Cristo. Antes de tudo, atleta de Cristo e jogador profissional de futebol. Dizendo para vocês, vale a pena acreditar no Senhor. Aí, muito bacana o testemunho e mais até do que um testemunho, uma palavra de gratidão a Deus, né, do João Vitor. Verdade. Atua lá no Tupi, lá no Espírito Santo, mandou esse material para a gente. É muito legal, né, até quando a gente recebe uma palavra dessa e vê, vale a pena acreditar no Senhor. Ele pediu, obviamente que nem todos os nossos pedidos... São atendidos. É, são atendidos porque Deus sabe exatamente o que é melhor para a gente. Se é um sim, se é um não ou se é um tempo de esperar. Talvez, né. Mas no caso dele foi um sim. E ele foi e pediu a Deus, foi curado. Cardiopatia reumática, ele falou. Problema bem grave, pelo nome. Problema sério, desde a infância, mas depois recebeu a cura e conseguiu dar sequência na carreira dele e está lá no Espírito Santo agora. E o legal é que hoje ele passa a mensagem de Cristo para todos os jogadores do time dele e não tem vergonha disso, né. De repente, no início da carreira dele, ele devia ter algum rabo preso, talvez, mas agora, depois de ser curado, depois do propósito que ele fez com Deus, as coisas começaram a melhorar para ele. É isso aí. Um grande abraço para o João Vitor, agradecendo mais uma vez. Ele que também é líder do grupo local e, em breve, a gente vai ter mais informações do grupo local, dos atletas de Cristo, lá no Espírito Santo, em Cariacica. E ele, inclusive, vai também dar essa palavra. Um missionário, de fato, um missionário enviado por Deus, que está lá naquele local, divulgando a palavra dele. John Jones faturou o cinturão interino dos pesos meio pesados do UFC, no UFC 197, disputado em Las Vegas. Na principal luta da noite, Jones derrotou o Vince Sampru. Também no card principal, o brasileiro Edson Barbosa venceu Anthony Pérez, por decisão unânime dos juízes. Vamos ver os melhores momentos dessas lutas. Legal, está aí na sua tela. Temos aí Anthony Pérez contra Edson Barbosa. O Barbosa, que a gente sempre gosta de lembrar, é aquele famoso da giratória, uma calcanha azada no queixo que ele deu no UFC Rio há um tempo atrás. E você vê, tanto ele quanto o Pets, são lutadores, olha só, você vê muitos chutes, são lutadores que gostam muito de usar essa característica dos chutes, tanto baixos quanto chutes altos. O Pets que se notabilizou também com voadores, apoiando o pé na grade, dando a giratória. Isso vem no Muay Thai, Kiki Box, enfim. Isso. E você pode perceber, esse chute na perna ali, na parte interna, olha só, da coxa do Pets, o Barbosa deu várias dessas no Pets durante toda a luta. No final, você vai ver que, olha só, mais uma. Quem faz muito isso é o José Aldo também. Olha só, o Pets vai mostrar o que aconteceu com a coxa dele, na parte interna, o que aconteceu com ele. Ele mostrou aí, é o UFC, é isso aqui. E o Barbosa, por decisão unânime, conquistou uma bela vitória. E o Pets bateu palma. 29, 28 e 30, 27 para o Barbosa. Reconheceu o adversário, bateu palma e viu o futebol. Foi uma luta muito boa, o Pets que é um ex-campeão do UFC, então realmente uma bela vitória do Edson Barbosa brasileiro. E aí, a luta principal da noite, nós tivemos a volta, depois de um ano de suspensão por várias questões. O travesso de John Jones, né? É, o motorista não muito prudente, o John Jones, né? Jones, Bones Jones. Mas na luta ele é muito prudente. Mas na luta ele é muito bom. O Vince Sampru mais esperou o John Jones do que partiu para o combate. Ocasionalmente ia lá, fazia alguma graça, tentava algum golpe. Mas a luta, os cinco rounds dominados, esse que valia o cinturão interino dos meios pesados. Boa parte da luta dominada pelo John Jones, né, Natal? O legal é que o John Jones, ele consegue ajustar a distância com má facilidade, até pela estatura dele. Na luta inteira, na luta inteira ele consegue massacrar o adversário. Às vezes ele não ganha por nocaute, enfim. Mas ele bate, vai batendo, vai minando o adversário até conquistar. É isso, e ele sabe muito bem o que fazer durante toda a luta. Você vê que já no quarto round, ele já um pouco mais cansado, começou a usar estratégia. Ele que luta muito bem em pé, mas também é um bom derrubador, digamos assim. É bom nas quedas, né? Ele derrubava o Sampru, olha só, mais uma, isso já no último round. Mais uma derrubada, derrubou pelo menos três vezes no quarto e no quinto round. E aí só conquistava pontos em cima do Sampru. E recebeu, conquistou essa vitória depois de um ano fora dos octógonos. Recebeu aí o comprimento do Sampru. E o cinturão interino. O cinturão interino porque o dono do cinturão é o Daniel Cormier, que acabou se machucando. E participou dessa luta, acabou se machucando. E agora nós aguardamos ansiosamente esse confronto do John Jones com o Cormier para unificar esses cinturões aí e saber de fato quem vai ser o novo detentor e o novo dono do cinturão dos meios pesados. Teve mais luta. Teve mais luta. O Demetrius Johnson venceu o Henry Cerrudo por nacoalte técnico aos 2 minutos e 49 do primeiro round e se manteve campeão do peso mosca. E o Edson Barbosa a gente já falou. E vale ressaltar também, no card preliminar, nós tivemos o Marcos Pezão. Aí você me pergunta, Natan. Pezão? Será que o Pezão ganhou? Mas não é aquele Pezão. O Pezão ganhou. Esse ganhou. Esse ganha. Esse é o Marcos Pezão, que participou do TUF Brasil. 2, se eu não me engano. E ele venceu o Clint Hester por finalização aos 4 minutos e 35 do primeiro round. Então nós tivemos também essa vitória do brasileiro Marcos Pezão no card preliminar. Legal. Vamos mudar de assunto. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia coroou seus campeões no fim de semana, tanto no masculino quanto no feminino. No primeiro lugar ficaram as duplas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas. Uma amostra de que as vagas estão em boas mãos. No masculino, a dupla Alisson e Bruno Schmidt se sagrou campeã do Circuito Brasileiro por antecipação e subiu ao lugar mais alto do pódio em Fortaleza. Na final, Alisson e Bruno superaram o Jô e o Jorge por 2x7x0, com parciais de 21x13 e 21x18. Alisson e Bruno Schmidt acumularam seis medalhas em oito etapas disputadas. Ao todo conquistaram três ouros, uma prata e dois bronzes. No feminino, Larissa e Talita coroaram o título do Circuito com o triunfo da etapa de Fortaleza após vencerem na final a dupla Duda e Elise Maia por 2x7x0, com parciais de 21x18 e 26x24. Larissa e Talita entraram em quadra no domingo já com o título da temporada 2015-2016 assegurado. A conquista veio no início da semana passada, no primeiro dia do torneio. Com os resultados daquele dia, elas somaram pontos suficientes para assegurar o troféu do Circuito Brasileiro. Isso aí, Brasil sempre comandando nas areias do vôlei, né? Sempre mandando bem em qualquer que seja a modalidade do vôlei. De praia, de quadra, sei lá, se não tivesse de campo também o Brasil seria bom. Se tivesse na grama também mandaria bem. É isso aí. Bom, a gente começa o nosso giro pelo futebol local com o Campeonato Mineiro. América e Atlético vão fazer a final. Vamos ver como essas equipes conquistaram a vaga na decisão. No Independência, o Atlético suou para passar pelo organizado URT. Os gols só saíram na segunda etapa. Douglas Santos levantou na área, Dátalo resvalou e Lucas Prato, sempre ele, abriu o placar. Já nos acréscimos, Rafael Carioca arriscou de fora da área e acertou o canto do goleiro. 2x0 Galo, que vai pegar na final o América Mineiro. Após ter vencido o Cruzeiro no primeiro jogo por 2x0, o time foi inteligente, segurou o empate por 0x0 e se garantiu na decisão. Com o resultado, a Raposa demitiu o técnico David. Tá aí, Campeonato Mineiro decidindo a sua final, Natan. E nós tivemos, então, no primeiro jogo, o Cruzeiro empatou com o América. Perdeu do América por 2x0, o empate foi agora no segundo jogo, 0x0. Então, América Mineiro na final e David, técnico do Cruzeiro, demitido. Já mais um técnico a rodar aí, já nos estaduais, não chegou nem no Brasileirão. E o Atlético Mineiro, que havia vencido por 2x0, havia empatado. Rapaz, eu escrevi aqui, mas mesmo assim, tô me confundindo. Presta atenção, foi empate, 2x2 no primeiro jogo e agora 2x0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, apesar da boa campanha do América Mineiro, tá na Série A desse ano, mas permanece com favoritismo para o Atlético Mineiro, imagino. É bom ter um pezinho atrás também, né? Porque o América Mineiro complicou o Cruzeiro e o Cruzeiro que ganhou do Atlético Mineiro no primeiro turno, no primeiro não, na primeira fase do Mineirão. Então, é bom a gente ir com calma, né? O pessoal do Atlético Mineiro ficar calmo, porque o time do América tá na primeira divisão, fez algumas boas contratações e tem um time muito fechadinho. Então, vai ser uma final de, talvez, ataque contra a defesa? Sim, mas um contra-ataque que a gente conhece muito bem e resolve o partido. Normalmente funciona. A final do Campeonato Mineiro tem dois jogos. Na ida, no domingo, 1º de maio, o América recebe o Atlético. Na volta, no dia 8, é o Galo quem tem o mando de cão. É isso aí. A gente vai falar muito ainda sobre estaduais nesse programa ainda. Nós vamos ter, então, no dia 1º de maio, boa parte das finais, a gente ao longo do programa vai continuar falando sobre isso. A seguir, no próximo bloco, atletas em campo com o grupo local de Teresina. E ainda, a NBB 8. Três equipes já se garantiram nas semifinais. Voltamos já, já. Atletas no ar, de volta. Participe conosco através do nosso e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv e concorra ao CD dos Atletas de Cristo pelo sorteio do nosso e-mail. Fale com a gente também através do nosso WhatsApp, o DDD21, número 979864957. Você também pode acessar atletasdecristo.org lá no site. Você tem todas as informações da missão, grupos locais, você sabe qual é o mais próximo de você, para você poder frequentar. E também tem a loja virtual dos Atletas de Cristo, com todos os produtos personalizados que a gente sempre mostra aqui. Você entra lá na loja virtual, pede, paga e recebe diretamente na sua casa. Lembrando de dar aquela curtidinha lá no Facebook e compartilhar para os amigos. Com certeza. No Atletas em Campo de hoje, veja como os Atletas de Cristo têm ganhado almas para Jesus, através do grupo local de Teresina, lá no Piauí. Me chamo Lucídio, sou líder da Teresina do Estado de Piauí desde 2007. Vou contar para você a trajetória como iniciou esse projeto aqui no Piauí e como nós realizamos nossos trabalhos junto ao público de futebol. Em 2007, nós procuramos a executiva nacional para iniciarmos esse trabalho e projeto do Teresina do Estado de Piauí. Nós ficamos sabendo quem abria esses trabalhos, grupos locais, os estados, o Pastor Denilson. E assim o fizemos. Contactamos por ele, trouxemos ele no Estado de Piauí e assim foi feita a reunião inaugural do projeto do Estado de Piauí, com muito êxito. Daí por diante, nós iniciamos nossos trabalhos junto aos clubes de futebol. É um local onde os atletas têm muita necessidade de ouvir a palavra, porque nós iremos encontrar atletas convertidos e não convertidos. Como a gente se dá esse trabalho? Nós comparecemos ao grupo de futebol, solicitamos autorização à diretoria para que possamos se instalar dentro desse grupo de futebol, para que possamos desenvolver esse trabalho. O dia em que essa reunião é realizada é nas terça-feiras, no futebol e nos sábados, ou seja, à noite, na concentração. Porque local onde eles estão concentrados, onde eles estão precisando de um suporte maior, que é a palavra. Quero relatar também que no Estado de Piauí, não só trabalhando somente com o futebol, se também com o salão. O salão, o judô, o karatê, a capoeira, também tem a presença de nós nessas modalidades de esporte. Legal, está aí o Lucídio Ferreira, que mandou para a gente esse material lá de Teresina no Piauí, mandou o filme, ou lá com o celular, mandou para a gente. E é uma forma que a gente está encontrado de falar um pouco, de mostrar as diversidades do Brasil através dos grupos locais. É verdade. Por isso que é bom a gente ter essa tecnologia do WhatsApp. A gente consegue encontrar cada canto do país, cada história maneira, cada história legal. E sempre com alguma coisa diferente, algum trabalho diferente, o WhatsApp está na tela. Se você tiver um grupo local, se você tiver um grupo de igreja, enfim, manda para a gente a sua história, o seu grupo, o que esporte pratica, como é que começou, o número está na tela. É só enviar que a gente confere, edita, se possível, e coloca aqui no programa. É isso aí. Dessa forma a gente já mostrou aqui Manaus, Acre, Lábia, no sul do Amazonas, agora a Teresina. A gente vai, fica aí na expectativa, fazendo contato com vários grupos locais para poder levar para você os grupos locais de todo o Brasil e até de fora do Brasil, que em breve a gente vai mostrar aqui também, tem grupo local do Atletas de Cristo fora do país, rapaz. Então, mais uma vez, obrigado Lucídio Ferreira, líder do grupo local lá de Teresina, por ter mandado esse material aqui para a gente. Muito bacana. Deus continue abençoando o projeto e o grupo local de vocês aí, que vocês continuem levando a palavra de Deus para todo mundo. Bom, hora do novo basquete Brasil. Flamengo, Brasília e Mogi das Cruzes já garantiram vaga nas semifinais, vencendo três confrontos no melhor de cinco. Vamos ver então a tabela de jogos. Legal, ó. Tá aí, ó. O Flamengo eliminou o Rio, claro, com três jogos, vencendo fora de casa e vencendo os dois dentro de casa também. O último no sábado, 93 a 82 para o Flamengo. Flamengo nas semifinais, o atual campeão. Bauru e Pinheiros, esse confronto está em 2 a 1 por enquanto. Aliás, na verdade, já tivemos os três jogos, já tivemos três jogos. Então, nós temos, o Bauru ganhou a primeira, ganhou a segunda e perdeu a terceira. Perdeu no jogo de ontem à noite. Então, nós temos amanhã em São Paulo, às 17 horas, no horário de Brasília, às 19 horas, perdão, no horário de Brasília, o quarto jogo do melhor de cinco. Paulistano foi eliminado pelo Brasília. Brasília perdeu o primeiro jogo, mas depois também perdeu o segundo jogo e aí acabou se recuperando do Paulistano. Então, temos Brasília no terceiro, no jogo 3, 100 a 88 e 83 a 78 no jogo 4, vencendo, fazendo 3 a 1 na melhor de cinco e eliminando o Paulistano. Basquete Cearense e Mogi. Mogi fez 3 a 1 e no jogo 3, que definiu, aliás, no jogo 4, que definiu esse confronto, o Mogi ganhou por 95 a 80 do Basquete Cearense, jogando em casa, em Mogi das Cruzes. O irmão do Alberto Bial, que é o treinador do Basquete Cearense, deve ter falado assim, vem jogar basquete aqui fora, rapaz. O Basquete Cearense até que fez uma bela campanha, uma boa participação. A gente falava no início da primeira fase, estava bem regular. do meio para o final da primeira fase, desandou a ganhar, fez uma sequência incrível de vitórias. 11, 12 partidas, sem perdão. E aí conseguiu uma bela classificação para os playoffs, mas acabou caindo para o Mogi, mas é uma bela equipe também. E a Liga Feminina de Basquete vai ser definida esta semana. Na final, disputada em melhor de cinco, estão Sampaio Correia do Maranhão e Corinthians de São Paulo. Por enquanto, o Sampaio está na frente por 2x1. O próximo jogo é hoje, às 7h30 da noite, no ginásio Castelinho, na capital maranhense São Luís. Se o Sampaio vencer, fatura o título. Se o Corinthians for melhor, adia a decisão para sábado. Se isso acontecer, o quinto e último jogo vai ser em Americana Interior Paulista. Isso aí, basquete feminino também esquentando aqui na tela do atleta de Luar. Tem que mostrar, por favor, né? Para ter aquele equilíbrio. Com certeza. Bom, vamos voltar ao futebol, porque agora vamos falar do Campeonato Gaúcho. Na segunda partida das semifinais, o Grêmio venceu o Juventude, mas não avançou. O Inter, que tinha empatado o jogo de ida contra o São José, venceu a segunda. Vamos ver os gols. O Grêmio até fez a sua parte jogando em sua arena. E logo aos três minutos de jogo, Luan soltou uma bomba indefensável de fora da área, abrindo o placar. No início da segunda etapa, Juliano fez a finta no defensor e bateu com curva no cantinho. O resultado levava a decisão para os pênaltis. Mas aí, um minuto depois, Robertson, entre três marcadores, fez o gol salvador do Juventude. Bolanhos até fez mais um para o Tricolor, mas em função do gol qualificado no jogo de ida, o Alviverde está na decisão do gauchão e vai pegar uma pedreira pela frente. No sábado, o Internacional bateu o São José fora de casa. Depois de cruzamento na área, Paulão passou de cabeça e Hernando, de primeira, colocou o Colorado na final. É isso aí, Campeonato Gaúcho decidindo a sua finalíssima. Assim, nada contra a torcida do Grêmio, não. Nada contra o time do Grêmio. Mas eu gostei bastante de ver o Juventude na final. Ver o Juventude voltando a disputar uma final de campeonato gaúcho. É um time que, no final da década de 90, início da década de 2000, dava trabalho. Dava trabalho ali na Série A, ganhou a Copa do Brasil em cima do Botafogo. Eu ainda lembro do gramado que geralmente ficava encharcado e eles sempre estavam treinando nesse ambiente. O jogo era dificílimo, rapaz. Era muito legal. Então, muito bacana ver o Juventude aí voltando a protagonizar, pelo menos dentro do Campeonato Gaúcho, belos espetáculos. No domingo, dia 1º, o Juventude recebe o Inter. Na semana seguinte, o Inter decide em casa o campeonato. É isso aí. Bom, então, mesma coisa. Dia 1º de maio, no próximo domingo, nós temos Juventude Internacional no Alfredo Giacone. O estádio que você citou aí. É legal. Nesses confrontos dificílimos que o pessoal encarava às 4 horas da tarde. São José, que empatou a primeira partida em 0x0 com o Inter, perdeu a segunda. E o Grêmio, que perdeu por 2x0 do Juventude, fez 3x1. Por isso, mesmo vencendo, não conseguiu passar. Porque tinha gol fora de casa no Campeonato Estadual. Eu acho meio até estranho, dentro do Campeonato Estadual, valer contar critério de desempate e gol fora de casa. Mas, de qualquer forma, o Juventude fez esse gol. Mas pode lembrar também que o Grêmio não ganha o Campeonato Gaúcho há muitos anos, gente. Isso é impressionante. De qualquer forma, está bem na Libertadores. Se jogar esse futebol que jogou contra o Juventude, de repente avança com tranquilidade na Libertadores. É isso aí. Bom, acabou a fase de grupos da Libertadores, falando nisso. Quatro times brasileiros passaram dessa etapa. Vamos ver, então, como ficou a classificação da competição internacional. Legal. Está aí na sua tela. Vamos relembrar como ficou a classificação geral. Temos River com 11 pontos, São Paulo com 9, The Strongest com 8. Essa foi a classificação final do Grupo 1, Trujilanos, com apenas 4 pontos. Rosário Central tem 11 pontos, Nacional do Uruguai terminou com 9. O Palmeiras, como a gente falou aqui já, acabou não se classificando, ficou com 8. E o River Plate do Uruguai com 3 pontos em 4º lugar. Essa foi a classificação do Grupo 2 da Libertadores. No Grupo 5 tivemos o Atlético Mineiro em 1º lugar do seu grupo com 13 pontos, independente Del Valle com 11, Colo Colo com 9 e o Melgar que não conquistou nenhum pontinho, 0 pontos e menos 10 de saldo de gols no Grupo 5. Complicado. Toluca terminou em 1º com 13, o Grêmio classificado com 8 em 2º lugar. São Lourenço, o time do Papa, acabou não conseguindo a classificação. 3 pontos, LDU também 3 pontos, nem a altitude de Quito ajudou o LDU dessa vez. E nem o Papa. E nem o Papa, o São Lourenço. O Corinthians também muito bem com 13 pontos no 1º lugar e o Serro Portenho com 10 pontos foram os dois classificados. O Santa Fé ficou fora com 8 e o Cobressal com 3, menos 10 de saldo também, acabou ficando fora das oitavas de final. As oitavas de final da Libertadores são disputadas em 2 jogos. E de volta, vamos ver quais são os adversários das equipes brasileiras. Está na tela. Então, as oitavas de final da Libertadores, nós temos o jogo de ida amanhã entre Grêmio e Rosário Central. Rosário Central que complicou a vida do Palmeiras na Libertadores. Amanhã, 9h45 na Arena do Grêmio. O jogo de volta é dia 5 de maio no Gigante Arroito. 7h15 da noite. Amanhã é muito importante o Grêmio não sofrer gols. É muito importante. Vamos para o próximo confronto. O próximo confronto Racing e Atlético Mineiro. O jogo de ida é amanhã em Presidente Perón. O Atlético decide em casa. Amanhã, 7h30 da noite. Decidindo em casa, o jogo de volta dia 4 de maio no Mineirão, às 9h45 da noite no horário de Brasília. Esse é o caso oposto do Grêmio. É importante que o Atlético Mineiro faça pelo menos um golzinho fora de casa. O São Paulo encara o Toluca em casa, como foi o segundo colocado, no Morumbi, quinta-feira, às 9h45 da noite. O jogo de volta é dia 4 de maio. Nemésio 10, às 7h15 da noite. São Paulo e Toluca. Agora, Corinthians e Nacional. O Nacional e Corinthians. O jogo é amanhã no Parque Central, às 9h45 da noite. O jogo de volta é no dia 4 de maio, na Arena do Corinthians, às 9h45. É a chance do Corinthians se reestabelecer após ser eliminado pelo ODAX. A gente vai relembrar isso já já. Ainda vamos ter um Boca e Serro Portem, rapaz, dois times argentinos, que vai ser um confronto também muito legal nas oitavas de final da Libertadores da América, mas isso a gente fala nas outras semanas. Bom, vamos fazer mais uma pausa, porque na volta tem esporte olímpico. Cesar Cielo não conquistou a vaga nas Olimpíadas, mas vai ter homenagem aqui no Atletas. É isso aí, você vai conhecer também os refugiados que buscam uma vaga no judô das Olimpíadas do Rio. É depois do intervalo, não sai daí. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Você já acessou a nossa página no Facebook? Então vai lá, facebook.com.br Atletas no Ar. Está na sua tela. Tem o nosso vídeo, novidades e promoções. Você também pode visitar a nossa fanpage dos Atletas de Cristo no facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial. E fique por dentro de tudo o que está sendo feito nessa missão. É isso aí. É importante lembrar que você deve curtir e compartilhar essa nossa página no Facebook, tanto do Atletas no Ar, quanto do Atletas de Cristo. Toda vez que você compartilha também as nossas postagens, você está participando do sorteio para ganhar o CD dos Atletas de Cristo. A gente quer aproveitar agora e mandar um alô para o Benjamim, de um ano e sete meses. Já acompanha o Atletas no Ar, que está aparecendo aí na foto. O Benjamim é filho do Márcio e da Bruna Vieira, lá de Florianópolis. Eles mandaram mensagem para a gente e ganharam a Bíblia personalizada dos Atletas de Cristo. Muito obrigado, Bruna, Márcio e o pequeno Benjamim. Um abraço também. A gente quer mandar um abraço também para o Davi Lopes, que é lá da Grande Belém, lá em Belém do Pará, que acompanha sempre o Atletas no Ar aqui. O Davi é técnico pedagógico. Ele acompanha sempre o Atletas no Ar e mandou mensagem pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado pela audiência de vocês e um abraço também para nossos amigos de toda a região Norte. Você também pode participar, assim como eles. Escreva, manda um WhatsApp para a gente. DDD21 vai aparecer na sua tela. O número é 97986-4957. Um grande abraço para todos vocês que têm participado com a gente. Um abraço, galera. Rafael Nadal faturou o ATP 500 de Barcelona. Na final do torneio de tênis, o espanhol bateu o japonês Kei Nikori, sexto do mundo, por 2x7x0, parciais 6x4 e 7x5. Com a vitória, Nadal, número 5 do ranking, chegou à marca de 49 títulos no Saibro na carreira, igualando o recorde do argentino Guilhermino Villas. O ATP de Barcelona é o segundo título seguido de Nadal. Antes de vencer em casa, o espanhol havia conquistado o Master 1000 de Monte Carlo. Isso aí, Nadal que vai estar nas Olimpíadas do Rio 2016. E é uma grande expectativa de ver a recuperação dele depois de tantas lesões, tantos problemas. É sempre muito bom ver o Nadal jogando em alto nível. É impressionante que no tênis, os atletas de alto rendimento que conseguem inúmeros títulos, eles sempre acabam tendo algum tipo de lesão na coluna, joelho, alguma articulação. É um esporte que realmente, quando a gente fala de alto rendimento, o tênis é um dos esportes que mais causa lesões, joelho, tornozelo, quadril. É verdade. O Hugo teve muito problema com quadril, enfim. Realmente é bem puxado, é bem pesado o tênis, 3 horas de partida às vezes, fora o treinamento exaustivo que eles têm. O que se machuca menos, geralmente, é o que fica mais tempo no topo. Bom, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou uma foto dos atletas e técnicos que vão representar o país nas Olimpíadas do Rio, na natação. Por enquanto, o time Brasil tem 30 atletas e pode ficar maior. No final de maio, mais dois nadadores, André Pereira e Jennifer Alves, podem se classificar no encerramento do período de repescagem para os revezamentos. De qualquer forma, esse já é o maior grupo de nadadores a competir pelo Brasil nas Olimpíadas. Três estados estão representados no time Brasil. Rio Grande do Norte e Roraima ganharam o seu primeiro nadador olímpico da história. Que legal, hein? Muito bacana. História, rapaz. Todo o Brasil representando a seleção brasileira, gente de diversas partes do país. Isso é muito bom, porque o Brasil é muito grande, tem talento em todos os cantos e é preciso peneirar todos esses talentos e ter estrutura para eles também, para que eles possam representar o Brasil nas Olimpíadas e nas competições internacionais. É verdade. Agora, um momento de homenagem. Nosso campeão olímpico de natação não aparece na foto que a gente viu há pouco, porque não conseguiu uma vaga para os Jogos do Rio. Mesmo assim, César Cielo já tem o nome escrito na história do esporte brasileiro. Por isso, merece nossa homenagem no momento olímpico. O Brasil tem muitos heróis no esporte. E nas piscinas, o primeiro nome que vem à cabeça de todo brasileiro é César Cielo. O feito dele, nos Jogos de Pequim em 2008, é algo que ficou na história das Olimpíadas. 34 braçadas, nenhum respiro em 21 segundos e 30 centésimos. Primeira medalha de ouro olímpica da natação brasileira. E de quebra, o recorde olímpico nos 50 metros livre. Antes, já havia conquistado três medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. Extremamente competitivo, a cada desafio Cielo mostra todo o vigor de um atleta que tem no treinamento duro e diário a chave de suas vitórias. E foi nesse pique que ele se tornou tricampeão mundial, também nos 50 metros livre, escrevendo de vez seu nome no rol dos maiores do esporte. Após várias lesões nos últimos anos, Cielo estava focado em busca do índice para os Jogos Olímpicos do Rio. Mas na semana passada, algo inesperado aconteceu. Cielo conseguiu apenas o terceiro lugar no troféu Maria Lenk e, infelizmente, não vai estar na Rio 2016. Com lágrimas nos olhos, o atleta pediu desculpas aos brasileiros pelo resultado. Cezão, nada irá pagar seus feitos. Seu nome estará para sempre no lugar mais alto do pódio. É, Nata, coisas do esporte de alto rendimento, né? Verdade. Dessa vez, o Cielo acabou não se classificando para as Olimpíadas. Até semana passada, eram as últimas oportunidades dele. Ele chegou a conseguir um índice de tempo, só que não foi na decisão. Sim, era na semifinal. Infelizmente, cara. E aí, de qualquer forma, se os nadadores que conseguiram vencê-lo nos tempos se classificaram, é porque estão no melhor momento. E aí, com certeza, vão representar também muito bem o Brasil. Óbvio que o Cielo tem mais nome, porque já foi campeão mundial, campeão olímpico. E aí, ele que acabou no final se focando só nos 50 metros, né? Que foi quando a prova que ele foi campeão ali. Aliás, de 100 metros ele tinha sido campeão olímpico. E aí, ele acabou se focando só na prova dos 50 metros. Segurar o pulmão, evitar cansar. É, porque eram provas muito próximas umas das outras. Mas mesmo assim, ele acabou não conseguindo. De qualquer forma, alguém que já entrou para a história do esporte brasileiro, da natação brasileira, o primeiro a conseguir uma medalha de ouro. E aí, ele até já deixou mais ou menos em aberto ali, de repente, uma aposentadoria e tal. Enfim, a gente torce, pelo menos, para que ele continue aí por alguns tempos. Talvez não para outra Olimpíada, porque de fato, é difícil imaginar que ele mantenha mais 4 anos em alto rendimento, em alto nível, para chegar nas próximas Olimpíadas. Mas, mesmo assim, campeonatos mundiais, campeonatos mundiais, enfim. É sempre a expectativa do Cielo. Não pode criticar, até porque o Brasil nunca foi o país que deu todas as condições ideais. Tanto que ele passou muito tempo, na época que foi campeão olímpico, passou muito tempo treinando nos Estados Unidos. Pois é, ele, Thiago Pereira, que são talvez os nossos melhores brasileiros, talvez da história, botando talvez um ou outro. Tem o Gustavo Borges também, mas eles, de fato... Mas eles botaram a camisa da seleção brasileira, honraram, foram para as Olimpíadas, conquistaram algumas medalhas, não foram só uma ou outra, conseguiram pelo menos algumas. Foram para os americanos, o Thiago Pereira cansou de ganhar medalha. Enfim, aí o pessoal tem que honrar muito eles, eles foram sensacionais e ainda são. A gente não pode desmerecer nunca esses atletas que foram tão vitoriosos. Com certeza. Falando de natação ainda, o nadador paralímpico Daniel Dias recebeu este mês o prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte, na categoria de melhor atleta paralímpico. É a terceira vez que Dias recebe o prêmio, que levou para casa também. Em 2009 e em 2013, a cerimônia foi realizada na semana passada, em Berlim, e também coroou com o prêmio de melhor atleta, o tenista Novak Djokovic e a Serena Williams, os dois do tênis. Daniel Dias... Mais um título. Sempre dando muito orgulho para a nação brasileira e para os cristãos também. Ele, que é um atleta de Cristo e sempre faz questão de demonstrar isso. Estamos orgulhosos. Nos últimos meses, a crise migratória levou milhares de pessoas a buscarem asilo em outros países na batalha por uma nova vida. E aqui no Rio, dois refugiados que vieram de Congo, segundo o maior país da África, podem viver o sonho de disputar as Olimpíadas com uma equipe formada por refugiados e imigrantes competindo sobre a bandeira olímpica. Conheça a história de Popoli e Holanda. Guerra Civil do Congo Segundo as Nações Unidas, mais de 5 milhões de pessoas já morreram no país africano por causa dos conflitos. Quase 3 milhões de congoleses abandonaram seus lares para fugir das sangrentas batalhas. Entre eles, Popoli Micenga e Yolande Bucasa, ainda crianças. As cenas de horror ainda permanecem em suas mentes. A guerra começou, bomba, grenada, muita gente está morrendo, as casas estão ficando ruins, as casas estão caindo. Eu fiquei chorada para voltar na casa. A pessoa lá me pegou no corte, ficou me correndo. A pessoa, se você olhando assim, muitas mortes. Viu muitas mortes, muitas pessoas mortas, muitas crianças, até pombo, até animal, até cachorro. De medo de pegar uma bomba ou tiro. Em meio à guerra, começaram a treinar judô em condições precárias. Vieram para o Brasil em 2013 para disputar o campeonato mundial da modalidade. Só que aí, mais problemas. O primeiro dia passou bem, o segundo dia, o nosso presidente do treinador saiu e falou que não vai voltar, mas nunca voltou. Três dias, deixou gente no hotel, não fome. Muita fome. Não vou aguentar, não vou sair na rua procurando pessoas para me ajudar na comida, para comer. Eu estou aguentando, não. Muito cansado, sem falta de comida, falta de pagamento de novo também, sem ganhar nada. Depois desse episódio, decidiram ficar no Brasil, passaram fome, chegaram a morar na rua. Mas conseguiram abrigo na Caritas, uma ONG que recebe ajuda refugiados. Até que finalmente, reencontraram o tatame através do Instituto Reação, supervisionado por Geraldo Bernardes, técnico que já comandou a equipe brasileira de judô em quatro Jogos Olímpicos. A reação deu para eles cesta básica, deu o dinheiro de passagem, nós pagamos lanche para eles e demos a condição de estrenar o judô com o kimono que nós demos para eles também. O sensei falou também sobre o comportamento agressivo dos congoleses no começo e o processo de adaptação aqui no Brasil. Lá, eles tinham obrigação de ganhar. Quando não ganhavam, eles iam para a jaula, para uma cela e tinha metade das refeições no dia só. Quando vim saber, se ficar sabedor da história deles, eu fiz uma reunião com o meu pessoal e expliquei o porquê desse comportamento. Hoje em dia, eu ainda tenho que adequar um em outro, mas está muito com menos problema sobre esse aspecto. Agora, com todo o apoio de um centro de referência do judô brasileiro, os dois refugiados têm mais um desafio pela frente. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos vão contar com um time só de refugiados. Os nomes dos atletas serão divulgados somente em junho. Até lá, Yolande Popoli tem dado duro nos treinamentos em busca de brilhar nas Olimpíadas do Rio, cidade onde eles lutam e aprenderam a amar. Eu coloco tudo como sacrifício, esse ano, tudo. Eu sou treinado, eu sou para lutar, para conseguir mesmo, para ficar mesmo no final, para buscar mesmo medalha. Estou confiante comigo, vou lá para chegar até no medalha. Essa é mais uma lição do esporte e seu papel social de acolher e integrar todos em uma só nação, mantendo o sonho de um mundo sem tolerância, um mundo melhor. Muito bacana, Natan. A gente precisa criticar quando deve criticar, mas também elogiar quando é preciso, quando eles merecem. Muito bacana a iniciativa do COE, de fazer essa equipe que vai lutar, que vai participar dos Jogos Olímpicos, lutando pela bandeira olímpica, pelo espírito olímpico. Um grupo de refugiados e muito bacana também de ver que apesar dos problemas, dos muitos problemas que o nosso país passa, mesmo assim é bom a gente lembrar que tem outros países passando por dificuldades muito maiores e o Brasil pelo menos consegue ainda ser um lugar de refúgio, exatamente de refúgio para esses atletas que não tiveram nenhuma condição de lutar por seus países e agora estão aqui treinando e quem sabe vão participar aí das Olimpíadas. Alguns cubanos também já cansaram de vir para cá porque no país dele as leis não são de acordo com o que eles pensam, enfim. O Brasil está sempre de braços abertos, como diz o cinema. O Brasil é enorme e se vier para ajudar, realmente tem espaço para todo mundo. Só não explode em nenhum lugar, a raiva está de boa. Bom, vamos para o nosso último intervalo e na volta tem campeonato paulista com os finalistas Santos e Aldax. No Cariocão, Vasco e Botafogo reeditam a final de 2015 e daqui a pouco. Estamos de volta com o Atletas Noir. Participe com a gente, a gente sempre gosta de lembrar, escreva para a gente através do e-mail atletasnoir.com.br E também para dar de presente, entra lá no atletasdecristo.org, tem a loja virtual onde você pode comprar, receber na sua casa todos esses produtos aí e dar para quem você quiser ou usar para você mesmo. Além do Facebook, nossa página do Atletas Noir e dos Atletas de Cristo, compartilhe lá nossas postagens que vocês podem também concorrer ao CD dos Atletas de Cristo. O campeonato paulista tem Santos e Aldax na final. Para chegar à decisão, as equipes enfrentaram a disputa de pênaltis. Vamos ver como foi. Muita rivalidade em campo na partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Lucas Lima deu ótimo passe para Gabigol. O atacante entrou na área, fez a finta e bateu no canto. Zeca achou Gabigol na área, que chutou de primeira. Segundo dele e do Peixe no jogo. Quando parecia que a classificação do Santos era certa, eis que surge Rafael Marques. Aos 42 minutos, a defesa do time do litoral se atrapalhou e o palmeirense balançou a rede. Um minuto depois, Cleiton Xavier levantou e de novo Rafael Marques, de cabeça, levou a decisão para os pênaltis. Nos duelos, a estrela de Vanderlei brilhou mais forte. Pegou as cobranças de Lucas Barrios e até do então herói Rafael Marques. Fernando Praes perdeu o pênalti, que colocou o Peixe na final contra o Aldax. Que no sábado fez um jogo alucinante contra o Corinthians lá em Taquera. Com mais de 41 mil presentes, o time de Osasco parecia estar em casa. Bruno Paulo foi avançando, cortou para o meio e bateu com muita categoria. Golaço! O Aldax errou a saída de bola, Fagner recuperou e cruzou para André deixar tudo igual no placar. Depois de troca de passes no meio de campo, Tietê dominou e bateu de fora da área, sem chances para Cássio. Que gol! Romero fez ótima jogada pela direita e cruzou o rasteiro para André de novo, deixar o dele e empatar a partida. O confronto foi para os pênaltis. Fagner e Rodriguinho desperdiçaram para o Corinthians. Coube a Camacho, o craque do Aldax, converter a última cobrança, que levou a equipe para sua inédita decisão. No dia 1º, o Aldax manda a primeira partida da decisão. No domingo seguinte, é o Santos quem recebe o time do interior. Natan, duas partidas muito emocionantes. Pênaltis é sempre legal de ver quando não é o seu time, obviamente. Logicamente. Mas enfim, no sábado a gente teve o Aldax duas vezes à frente do Corinthians durante a partida, mas sempre que precisava correr atrás do placar, o Corinthians teve mais chances. Chegou mais perto do gol e deu, boa parte do jogo, deu um sufoco no Aldax. Mas o Aldax, apesar de garotos jovens, apesar de um time de menor investimento, se mostrou muito seguro e muito corajoso. Bem postado. Bem postado e inteligente também. Um time inteligente, bem comandado pelo Fernando Diniz. Porque não se desesperou em momento algum, mesmo sofrendo a pressão dentro de um estádio lotado, na Arena Corinthians, onde o Corinthians raramente perde. É verdade. Teve duas vezes à frente no placar, com dois belos gols, sofreu empate. Não se avalou com aquela pressão inicial que geralmente o Corinthians faz no seu estádio, aqueles 15 primeiros minutos que são complicadíssimos. E acharam dois golaços também. Dois golaços. E aí, na disputa de pênaltis, às vezes a gente pode imaginar o time pequeno, os jogadores ficam mais nervosos, os torcidas todas ali atrás e tal. E não, os caras foram lá tranquilos. O Fagner acabou chutando na trave. Está numa fase sensacional. Está numa fase ótima. Bateu, a gente nem pode dizer que ele bateu mal, porque ele escolheu bem o canto. Bateu forte. O goleiro pegou. Bateu bem, bateu forte, mas tirou muito, um pouquinho demais para a esquerda e acabou jogando na trave. E depois o Rodriguinho também acabou perdendo. O goleirão do Aldax está muito bem também no campeonato. A gente tem que enaltecer isso. É isso aí. E aí, o Aldax foi lá, fez todas as cobranças no final. O Guilherme Camacho converteu a cobrança dele e conseguiu a classificação inédita do Aldax. O Aldax tem 12 anos de clube. Há 12 anos atrás o Aldax estava nascendo e já consegue a primeira final agora. O presida, o Van Peta, deve ter ficado como? Porque ele é corintiano doente. O coração deve ter ficado dividido. É isso. E aí, no domingão, tivemos aí o Palmeiras. O Santos, que começou muito bem. Fez 2x0. E aí depois deu aquela relaxada. E também num momento muito feliz do Rafael Marques ali no finalzinho do jogo. Ele que entrou no segundo tempo. Entrou, verdade. Talismã. Em dois minutos, empatou o jogo. O Cuca ficou louco, entrou no campo, foi expulso. Uma confusão danada. E aí, nos pênaltis, o Fernando Praes, que na Copa do Brasil contra o Santos, tinha sido herói porque defendeu e fez o pênalti dele. Dessa vez ele até defendeu, mas acabou perdendo a cobrança dele. E aí, o Santos, pela oitava vez consecutiva, oitavo ano seguido, Santos está na final contra o Aldax, vamos ver se o Aldax consegue, assim como o Ituano de 2013, do Noriva, consegue vencer o Santos. Tá bonito até a disputa entre Palmeiras e Santos, né? Tá. Tá legal. O Campeonato Carioca vai reeditar a final do ano passado. Vasco e Botafogo estarão frente a frente de novo na decisão. Vamos aos gols das semifinais. Na Arena Amazonas, em Manaus, Vasco e Flamengo. Com a vantagem, o Vasco foi mais inteligente. No primeiro tempo, o Riasco se entortou César Martins e passou para Nenê. Wallace salvou duas tentativas do meia. Na sobra, Andrezinho bateu rasteiro e fez 1x0 o Vasco. No segundo tempo, o Riasco se recebeu na área. Bateu rasteiro, Paulo Vítor defendeu, mas a bola bateu em um Wallace e entrou. Vasco, finalista a 2, Flamengo eliminado a 0. Na outra semifinal, Fluminense e Botafogo em volta redonda. O Alvinegro dominou o primeiro tempo. E na etapa final, veio a recompensa pela aplicação tática. Gegê cobrou escanteio e Ribamar subiu mais para fazer de cabeça o gol da classificação. 1x0, placar final. Na final, o Vasco manda o primeiro jogo domingo que vem. A segunda partida, uma semana depois, é de mando do Botafogo e ambas serão no Maracanã. Um bom reforço para essa altura, para a final dos campeonatos cariocas. Vai ser legal demais, cara. Acho que vai ficar lotado o Maracanã, até pela saudade que os torcedores estão. É isso, realmente. A saudade é grande. Todo o clube carioca e aí Vasco e Botafogo devem fazer uma decisão, esperamos, cheia e em paz. O Vasco se mantém agora com nove jogos sem perder do Flamengo. O Flamengo, como nas outras partidas, criando muito, mas chegando com perigo de fato, finalizando de fato poucas vezes, cria muito, mas não é efetivo. E o Vasco muito eficiente, sabendo a hora de tocar a bola, sabendo a hora de jogar nos contra-ataques. Jogou bem com o regulamento embaixo do braço, precisava de um bate. Não, jogou muito bem. Fez vários contra-ataques, podia até ter feito uns 3x0 no Flamengo, que se tivesse acertado o Riacho, que não tivesse demorado num lance ali pra finalizar. E aí consegue mais uma vitória num estádio lotado, um belo espetáculo também lá em Manaus. A galera de Manaus tá de parabéns. Já a galera de Volta Redonda não tá de parabéns, então o estádio tava vazio. É, rapaz. E o Botafogo que, pra mim, até foi uma surpresa, mas não por conta do time do Botafogo, mas por conta da fase que o Fluminense vinha, né, com o Leverkup, ganhando a Copa da Primeira Liga. Mas aí, enfim, clássico é clássico, como diz o outro, né? Clássico é clássico e vice-versa. E conseguiu a classificação. Vasco e Botafogo tem tudo pra fazer uma grande final. A Copa do Brasil tem jogos decisivos para Vasco e Santos essa semana. Vamos ver alguns dos confrontos. Tá na tela. Então, amanhã o Vasco vai encarar o Remo em São Januário, às 9h45. Cruzeiro, o Campinense, no... Esse foi, é, o pra claro... Entre parênteses são os placares. 1x0, que foi o primeiro jogo. É, esse do Cruzeiro, que não é esse meio de semana, é só na semana que vem. É, só na semana que vem. Cruzeiro e Campinense no Mineirão. E Vasco e Remo, de fato, é amanhã. Tá? Vamos... Temos esse aí, tem mais algum? Passando a tabela, tem mais um joguinho. Então, vamos ter... Temos mais... Temos vários confrontos, olha aí. E quinta-feira, Santos contra Santos. Na Vila Belmiro, 9h30 da noite. Primeiro jogo foi 1x1. É isso aí. Então, Cruzeiro, que é na semana que vem. Mas hoje temos Ceará e Resende. Amanhã, Goiás e River do Piauí. Independente do Pará contra Paysandu. O Papão vai... Papão da massa. Esse vai ser o primeiro jogo nesse meio de semana. Segundo jogo também é Nacional e Dom Bosco, do Mato Grosso. Primeiro jogo, o Dom Bosco venceu por 2x0. Vitória da Bahia contra o Náutico de Roraima. No primeiro jogo, o Vitória ganhou por 3x2. Temos também Vasco e Remo, como já falamos. Esporte e Aparecidense. Havaí e Operário. Juventude e Tocantinópolis. Botafogo e Coruripe nesse meio de semana também. E o Santos e Santos do Amapá. Também jogando nesse meio de semana. A maioria deles jogos de volta. Jogos de volta. O único que é o primeiro jogo é o Independente do Pará. Contra o Paysandu, também lá do Pará. Copa do Brasil. Mandando ver nesse meio de semana. Semana que vem a gente tem muito mais. Tem Fórmula 1 no meio de semana. Tem UFC. Enfim, é semana que a gente fica na expectativa da próxima semana, da próxima terça, com muito mais esporte. Natan, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e agradeço o pessoal que está acompanhando sempre o Atletas conosco. É isso aí. Fica ligado na nossa página do Facebook. Compartilha nossas postagens lá. Que você pode concorrer e ganhar ao CD dos Atletas de Cristo. Até terça que vem, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em Cristo.